Bom dia, meu irmão e meu irmão. Eu quero agora fazer uma oração especial invocando o Imaculado Coração de Maria, consagrando o jornal O Estado, as empresas de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, o Estado do Mato Grosso do Sul, a cidade, a nossa capital tão querida, a cidade morena, ao Imaculado Coração de Maria. O Brasil, o mundo inteiro, todos os continentes, em especial com toda a liberdade agora que Deus me dá de consagrar a Rússia. Todos os países que não professam a fé na Igreja Católica, no Papa, em Nosso Senhor Jesus Cristo, no Imaculado Coração de Maria. Com todo o respeito, quero consagrar o mundo inteiro agora ao coração de Nossa Senhora, para que ela agora cubra com o seu manto azul, através do sangue vermelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz, através do seu sagrado coração, o mundo inteiro agora. Que sejamos libertos de todas as ciladas do demônio, de todas aquelas ideologias políticas que querem destruir ou escravizar o povo de Deus, a humanidade. Que Deus traga para os políticos, para os homens que estão à frente de todas as nações, o desejo de querer servir e não ser servido. Que Deus acorrente o demônio e todas as suas ciladas e todas as suas teorias contrárias ao amor de Deus. Que Deus transforme o coração de todos os padres, todos os religiosos, todas as pessoas de bem, de todas as religiões, de todos os governos do mundo inteiro, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.